Gente, como eu tô feliz de vocês estarem aqui no meu canal de novo. Eu espero que vocês tenham acompanhado os três vídeos anteriores, porque a gente tem falado nesses últimos vídeos sobre a pelve no plertério. Se você tá vindo pela primeira vez, você vai conseguir entender porque a gente tá colocando bem diferenciado cada um deles, mas se for possível, volta e assiste os outros também, tá? Bom, eu tô aqui com a Eugênia e a gente vai falar sobre alterações fisiológicas no pós-parto ou puerpério e como se exercitar nessa fase de vida. A mulher hoje, ela tá bem informada sobre o que tá acontecendo no corpo dela na gestação, mas o puerpério ela não tem toda essa informação, não é Eugênia? Com certeza, com certeza. Eu vejo que a gente fala pouco do puerpério e principalmente que as mulheres, elas, assim, não só elas, mas a própria sociedade cobra um retorno rápido e que elas pensam que o corpo vai voltar assim, muito rápido e as mídias hoje não ajudam, né? Com certeza. Tem muito mais foco no bebê, claro, é certo, mas menos na mulher. Eu, depois de ter as minhas filhas, a minha primeira filha, não tinha ideia do que que ia ser o meu corpo, de como ia voltar, foi tudo uma surpresa. Não, não tive nenhuma orientação, não... Também a mãe é mais focada em dar atenção ao bebê, mais do que nela mesma, né? Não, e que isso é natural, né? Com certeza. A gente hoje fala que a fase dos primeiros três meses do puerpério, a gente chama hoje do quarto trimestre da gestação, porque é a vida extrauterina, é o bebê necessitando muito da mulher, ele tá ainda no desenvolvimento, é o momento de maior desenvolvimento do bebê, né? E ele precisa da mãe, ele precisa... Se você ainda tá amamentando, eu sei que você foi amamentação exclusiva, não foi? Foi, foi sim. Então, tá na amamentação exclusiva, depende da mãe. O corpo da mãe tá voltando ainda e tá sobre influência hormonal, que a gente esquece disso, que na influência hormonal, a capacidade de contrato muscular também é diferenciada. E como o foco fica no bebê, que realmente é uma nova vida que tá chegando, né? Então, a gente tem que dar o máximo de nutrição pra aquele bebê, pra aquele bebê poder se desenvolver plenamente. Mas a gente esquece de dar nutrição pra mulher. E a mulher que é a matriz desse bebê. Então, se a gente não cuidar dessa mulher, nesse sentido de fazê-la ficar mais confortável, nesse momento, sem tanta cobrança, porque ela já tá se cobrando se tá sendo uma boa mãe, se tá dando uma má direita, se tá... Já tem milhões de cobranças na cabeça, né? Com certeza. E ainda tem a cobrança do corpo, né? Exatamente. Especialmente mais de primeira viagem, ali é tudo novo, né? E tem muito foco no bebê, muito menos em se cuidar também, né? E daí, quando chega o momento de se cuidar, quer se cuidar pra ontem, não é assim, Eugênio? É, exatamente. Parece que quer correr atrás do tempo perdido. Certo. E aí, querem coisas rápidas. Uhum, exatamente. E muitas vezes, elas não têm nenhum aconselhamento do que elas devem fazer ou não no coifério. A grande maioria das mulheres volta pras atividades que elas faziam antes. Só que é bem curioso que hoje a gente, a nível de exercício físico, a gente consegue ter uma diferenciação do exercício físico na gestação. Mas a gente não tem uma diferenciação do exercício físico no puerpério. E o exercício físico no puerpério, ele tem que ser diferenciado, sim. Porque aquele organismo ainda não voltou ao normal. Então, a gente tem que entender essas alterações fisiológicas do puerpério pra poder ministrar exercícios que vão preservar a saúde da mulher. E a saúde da mulher, não só hoje, mas a saúde da mulher a longo prazo. Que nem você estava falando da sua idade, né, Eugênia? Você falou, ah, eu não sei também se meu corpo está voltando mais lentamente porque eu estou com 39 anos, né? E a gente sabe que o corpo está passando por mudanças mesmo. Como a mulher pode ter o entendimento de que cada fase na sua vida, ela requer um outro olhar. Não adianta eu, você com 39 anos, querer fazer exercício de 20, por exemplo. Ah, Valéria, mas eu não posso nunca, eu gosto de atividades radicais. Vou colocar aqui um exemplo que eu não sei o seu caso. Eu sei que você gosta de esquiar, você pode esquiar pro resto da sua vida. A gente tem pessoas fazendo atividade, eu tenho alunas com 90 anos. Você pode continuar fazendo atividade, mas você tem que entender como vai ser mensurada essa atividade. E como modificar essa atividade dependendo do seu ciclo hormonal, dependendo dessas influências que o corpo tem. Então, o corpo realmente está, o seu corpo está passando pela transição do puerpério. Que pra você, você fala, vai Valéria, já tem um ano e oito meses que a Anitta nasceu, não é? E ainda eu estou passando pelo puerpério, a gente não tem uma definição de quando o puerpério termina, hoje em dia. E tem gente que comenta que o puerpério só vai terminar quando a mulher sentiu que o puerpério acabou. Você amamenta ainda? Estou ainda amamentada. Uma mulher que ainda amamenta, pra mim, é uma puerpéra. E também a gente está falando hoje na literatura, ou em alguns grupos, que o puerpério termina quando a criança completa sete anos. Por quê? Porque ela vai partir por uma socialização onde a independência da mãe é maior. E ela vai começar a se identificar com uma... com a sua individualidade. Ainda você está com as meninas muito linkadas, no sentido de você e as meninas são um. Essa simbiose maravilhosa, que eu acho particularmente linda essa simbiose, mãe, bebê. E ao mesmo tempo, eu sei que ela é bem conflitiva, né? Porque tem a situação de trabalhar, como deixar o bebê, enfim. Com certeza. Como estabelecer limites para essas diversas funções que a mulher tem, mas ao mesmo tempo que esses limites não entram em conflito, né? Eu acho que é bem difícil a gente estar em diferentes papéis e perceber que... Ai, eu estou perdendo de não estar com a minha filha. Ai, eu estou perdendo de estar no trabalho. Ai, eu estou perdendo de estar com o meu marido. A gente fica nessa... Ao invés de... Ai, eu estou ganhando porque eu estou no meu trabalho agora. Eu estou ganhando porque eu estou com a minha filha. Eu estou ganhando... Enfim. Ainda é... Eu acho que é conflitivo para as muitas mulheres. Então, que a simbiose entre a criança e a mãe ainda é muito forte. Isso é muito bonito, mas é muito conflitivo. Porque tem que se dividir nos outros papéis também. Com certeza. Muitas funções. É. Eugênia, eu sei que isso tem tempo. Eu agradeço. Eu acho que... Deu para eu falar alguma coisa boa para te explicar o quanto a pélvica é importante para trabalhar durante o puerpério? Como que a gente tem que começar por ela para alterar a tua postura? E aí sim, melhorar a tua questão abdominal? Sim. Sim. Deu sim. Deu para entender? Deu, deu. Acho que deu. Ah, então tá bom. Que bom. Eu já conheço os meus assuntos. A gente já tocou nesse assunto antes. Então, ela já sabe um pouquinho. Gente, esse assunto de puerpério dá muita coisa para a gente falar. Eu só pincelei um pouquinho sobre essas alterações fisiológicas da gestação, sobre o trabalho na musculatura abdominal. Eu ainda quero, mais para frente, falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas eu só queria agradecer vocês por estarem me acompanhando, por terem verificado os outros vídeos também. E eu espero que vocês falem para os amigos, que vocês convidem para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Aquela amiga que teve bebê recentemente, ou aquela prima. Quem está passando por essa fase para conhecer melhor sobre o puerpério? Vem comigo, tá bom? Um beijo, gente. Um beijo, Eugênio. Obrigada. Obrigada a você. Eugênio. 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 Eugênio.